Música Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Música Jube e tromba, jube e tromba Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Nini e tuco, Nina e tuco Cadê vocês? Cadê vocês? Venham já pra cá, venham já pra cá Pra brincar, pra brincar Pra brincar, pra brincar A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Rá 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 r A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é uma só Ha ha ha, ro ro ro, ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ro ro ro, ela tem um pé peludo Ha ha ha, ro ro ro, ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ro ro ro, ela tem um tico-tico Ha ha ha, ro ro ro, ela tem um tico-tico Inscreva-se em nosso canal Mili, mili beijos pra você Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Um, dois, três indiozinhos Quatro, cinco, seis indiozinhos Sete, oito, nove indiozinhos Dez num pequeno bote Iam navegando pelo rio abaixo Quando um jacaré se aproximou E o pequeno bote dos indiozinhos Quase, quase virou Quase, quase virou Quase, quase virou Mas não virou Vamos juntos para a selva Gira, Mili, encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Tem tanta amigo para a gente ver Tem tanta coisa para aprender A Gira, Mili, mostra pra você Vamos lá, eu e você Na casa da Gira, Mili Sempre tem o seu leão Ele é o rei da selva Ruge quando abre o bocão Tem a furiosa sua zebra Seu hipopátono e o tucão A Gira, Mili, tem tantos amigos E todos amam o seu pescoção Humam é, humam ma Humam é, humam ma Humam é, humam ma Vamos juntos para a selva Giramile encontrar Vamos ver onde ela mora Sua casa explorar Encanta amigo para a gente ver Encanta coisa para aprender A Giramile mostra pra você Vamos lá, eu e você Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, 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 uma Uma, uma, uma Mamãe e papai, os brinquedos da Giramile já estão à venda Nas melhores lojas e sites de todo o Brasil Acesse nosso site www.giramile.com.br E surpreenda-se com a Mili Store Envio para todo o Brasil Seu filho merece essa diversão Mili Mili beijos pra você Borboletinha Tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau Borboletinha Tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau A Giramile tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau A Giramile tá na floresta Brincando com os amigos Que grande festa Poti poti, perna de pau Olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça de dar o seu joinha Mili Mili beijos pra você Bebe, bebe, bebe Tchau, tchau.